Olá, amigos e amigas de Bequimão. Sou Carlos Brantão, vice-governador do Estado do Maranhão, e hoje tenho a felicidade de estar recebendo essas ilustres lideranças políticas de Bequimão. Estou aqui do meu lado, o prefeito de Bequimão, o nosso futuro prefeito e candidato, João Martins, que com certeza vai se eleger nessa campanha, e o deputado Zainá, que são aliados fortes deles há muito tempo. Vocês sabem que nosso partido, o Republicanos, tinha um candidato aí no município de Bequimão. Esse candidato desistiu, entendeu que não poderia mais disputar essa eleição. E nós, depois de muitas discussões, resolvemos escolher um candidato, um candidato que melhor representasse Bequimão. Eu, como já conheço, João Martins há muito tempo, sei que ele é um grande gestor, foi superintendente da Codevás, fez um excelente trabalho, foi superintendente do SEBRAE, também fez um excelente trabalho. Então, é uma pessoa que tem muito a levar para o município de Bequimão. É uma pessoa preparada e vai contribuir muito para o desenvolvimento de Bequimão. Então, eu acho que, não tenho dúvidas, Renato, que nós tomamos a decisão certa. Uma vez que o nosso candidato desistiu, nós vamos agora apoiar o João Martins, que é, com certeza, a pessoa mais preparada, a pessoa que vai levar o desenvolvimento, a pessoa que está em condições de governar bem esse município de Bequimão, que tanto nós gostamos. Desejo aqui uma boa caminhada, sucesso nessa sua empreitada e podem contar comigo. Assim que você se eleger, o João Martins venha para o nosso gabinete para a gente ajudar a levar benefícios para o município de Bequimão, que é isso que o povo precisa. Conte com a gente, estamos juntos e vamos para a vitória. Muito obrigado, ministro governador Carlos Brandão, aqui falando em nome do nosso município de Bequimão, agradecendo também o apoio do prefeito Zé Martins e do deputado Zé Inácio. Tenho a plena certeza que nós estaríamos caminhando junto e também apoiando o seu trabalho para o desenvolvimento do Maranhão e para o desenvolvimento do nosso município de Bequimão. Parabéns, donos da vitória. Estamos juntos e até a vitória. Até a vitória. Parabéns.